O que você quer fazer isso? Você tem pouco de gamba? Eu estou aqui. eu tenho um palco com você eu venho eu venho o que, tem que dizer, você vem eu vou pegar um palco você vai fazer um palco eu não posso dizer que eu sou nada não consigo eu não posso dizer Deixa aqui, temos que ver. É que, tem que ver. Mas de novo não dá nada mais a ponte. Agora... Você vai fazer isso? A parte de sua área... Você vai fazer isso? Para esterno. Quando você vai pegar o pênzor, você vai pegar o pênzor. Eu vou pegar o pênzor. Eu vou pegar o pênzor. Eu vou pegar o pênzor. O pênzor. Aqui. Eu posso pegar ou pênzor. Então... Esse aqui vai ser O que é isso? 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 O que é isso?